É o chá beneficente da Liga das Senhoras Católicas, em prol da creche modelo Vila Virgínia, no buffet Renata Guiá. Mara Pereira Alvim, presidente da creche modelo Vila Virgínia. Mara, parabéns, você foi poçada na creche, eu não pude ir lá, mas você, com a sua turma, você mudou bem ali a diretoria. É, nós montamos uma diretoria, assim, o pessoal bem atuante, que é o que a gente está precisando, e com todo o exemplo que nós tivemos da antiga diretoria, a gente quer trabalhar muito, quer continuar fazendo pela creche o que elas fizeram e que eu acompanho há 32 anos, né? Então, a gente tem que trabalhar muito, é muita responsabilidade, mas é um desafio, e a gente gosta de desafios, né? Então, nós vamos trabalhar, vamos dar continuidade, vamos atender as crianças como a gente sempre atendeu, e se Deus quiser, vai continuar sendo a creche modelo, que sempre foi. A creche tem quantas crianças? Hoje, nós estamos com 264 crianças, de 6 meses a 6 anos. Nós, com certeza, a gente está querendo melhorar o espaço físico, para que aumente esse número de crianças. No momento, ainda nós não estamos tendo condições, porque nós temos que atualizar algumas coisas, melhorar algumas situações lá dentro. Todo o pessoal que trabalha lá, nós estamos precisando dar uma revisada. Então, tudo isso, a gente está melhorando cada vez mais, para que a gente possa atender ainda mais crianças. Porque nós temos uma meta aí, para atingir. Não posso falar de imediato, mas nós vamos chegar lá. E esse chá hoje aqui, lotado, está um sucesso? Está sim, está muito bonito a festa. Esse chá é um chá tradicional, todo mundo colabora. Eu procurei trazer de volta para o Renato, que teve uns anos que a gente precisou fazer em outro lugar. Mas o Renato é uma pessoa fantástica, que ajuda a gente demais. A gente tem vários outros parceiros, que a gente só tem que agradecer. Todo o comércio de Ribeirão Preto, que é muito solidário, nos disponibiliza muitas prendas. E a gente só tem que dizer muito obrigado. Agradecer a imprensa, os jornalistas, todo mundo, que está sempre aqui, muito presente em tudo que a gente faz. Então, o evento está um sucesso. Eu agradeço a todas as mulheres aqui presentes e todas que estão nos ouvindo, que vão nos assistir em casa e que colaboram também. E bastantes brindes. Muitos. Muitos. E bons. Muitas joias. Muita coisa boa. Dá uma renda boa. Vai. Se Deus quiser, vai dar para atender a gente aí, em algumas situações, por uns dois meses, três meses. Mara, você sabe que todos os anos eu cubro esse chá da Liga das Senhoras Católicas, que eu comecei com a Tia Julieta Taran, que é o meu ídolo, né? Minha ídola. É nossa, né? É nossa, né? E eu quero oferecer essa matéria para a Tia Julieta e para toda a diretoria, porque elas trabalharam incansavelmente durante muitos anos. Com certeza. A creche, Neuza, ela tem 54 anos, ela faz esse ano. Por incrível que pareça, ela foi fundada dia 15 de novembro de 1957. E eu nasci dia 26 de novembro de 1957. Nada é por acaso nesse mundo, né? Então a gente dedica mesmo tudo de bom para essa antiga diretoria. Elas vão ser sempre a nossa diretoria do coração. Tá? Tá. Tá. Tá.